Rapaziada, eu sou aquele tipo de pessoa que às vezes gosta, às vezes é o designer e às vezes eu fico muito puto com ele e às vezes eu tenho raiva dele, tá ligado? Às vezes o cara é mó humilde do nada, ele fica mó perninha, mó mala do caramba, tipo fica se achando pra caralho, principalmente quando ele ganha o cara se torna um arrogante da porra, só que quando perde ele fica humilde, sabe? Enfim, às vezes eu gosto dele e às vezes eu não gosto dele, mano, eu não sei se ele faz isso pra vender, só que cara, é inegável que muitas pessoas não gostam dele, tipo a gente viu nessa luta contra o Streetland que muitas pessoas estavam torcendo só pra ver o designer se lascar e cara, de verdade, vamos ser sinceros, ele é um ótimo lutador, tipo mano, um lutador do mais alto nível, bom pra caramba, a única coisa chata é que às vezes ele amarra a luta, sabe? Ele faz umas lutas chatas pra porra, só que é aquilo, né? Ele faz isso pra ganhar, o Corinthians vive ganhando de 1 a 0, todo mundo atrás da retranca e eu não reclamo, então assim, é o jogo do cara, tipo, não é lutas empolgantes, só que mano, tipo assim, é, às vezes eu acho que ele fica muito grandão, sabe? Tipo, às vezes ele, quando ele ganha, fica tipo, mano, muito se achando, o cara tava brigando com o filho do Poatan, tipo, o cara levou pro coração o que o filho do Poatan fez, tá ligado? Ah, sei lá quanto tempo atrás, tá ligado? O cara guarda mágoas, mano, tipo, sei lá, mano, às vezes o Israel do Desenho parece que ele é meio crianção, sei lá, não sei se ele teve infância direito, Mas tipo, igual eu falei, eu achei muito da atitude dele, quando ele perdeu a primeira vez pelo Poatan, que ele falou assim, mano, eu não gosto de você, mas eu te respeito, eu acho que foi uma coisa que ele fez, assim, Aí já na segunda vez que ele ganhou a luta, ele falou, mano, é, quero conhecer o Brasil, eu te respeito pra caramba, você me fez melhorar, tipo, tal, nessa última luta contra o Strickland, ele foi um cara da hora, tá ligado? Tipo, não ficou metendo um louco, ou não, perdi, perdi, você foi melhor, e é isso, respeito, eu acho que é da hora, sabe? Uma coisa que eu achei da hora também foi ele ter, tipo, ele e o John Jones ter feito as fases, tipo, tá ligado? Eu, eu acho mais da hora, tipo, um lutador que respeitoso, eu não gosto, e ó que eu sou da zoeira, mas sei lá, mano, eu não consigo gostar, tipo, de um Kobe Coe, então, Não consigo gostar do Conor Mark Grego, eu, às vezes eu gosto do Conor, mas também, às vezes eu acho que ele fala muita merda, o Conor Mark Grego fica mais evidente que é um personagem que ele faz, Só que, por exemplo, o Kobe Coe, então, ele é um cuzão do caralho mesmo, sabe? Ele é babaca mesmo, eu achei da hora quando o Verdun tacou o negócio na cara dele, o cara é um bosta, mano, vai se lascar, o cara é nojento, mano, tipo, odeio gente, assim, igual esses caras, Igual, assim, o Adesanya, às vezes ele é perna, às vezes não, mas o Kobe Coe pra mim não desce, então, quando eu vejo ele sendo respeitoso, assim, eu curto, Mas, às vezes, quando eu vejo que ele tá numa arrogância do caralho, eu fico puto com ele, tá ligado? Tipo, sei lá, mano, eu sei que muitas pessoas aqui no Brasil gostam dele, e muitas pessoas odeiam o Adesanya. Comenta aqui, em qual lado você tá? Você tá do lado do time que gosta do Adesanya, ou você tá do lado do time que odeia o Adesanya? Eu tô no meio, tá ligado? Às vezes eu odeio, às vezes eu gosto, às vezes eu odeio, às vezes eu gosto, tá ligado? Às vezes o Israel Adesanya é um lutador mais ou menos, sei lá. Às vezes você gosta dele, e às vezes você odeia ele. Tu nem gosta do Charles, que você gosta pra caralho. O John Jones, mano, eu gosto demais daquele lutador, só que, tipo assim, o Israel Adesanya só as vezes que eu acho ele da hora.